Eu já quero adiantar pra vocês que isso daqui não é uma trollagem, eu não tô mentindo, eu não estou trolando vocês E sim galera, eu fui escamado por um youtuber E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece, eu me chamo Ian E galera, hoje é um vídeo não muito legal, eu já quero adiantar pra vocês que isso daqui não é uma trollagem, eu não tô mentindo, eu não estou trolando vocês Eu não sei se essa pessoa que eu vou citar está me trolando, mas eu decidi postar esse vídeo porque já fazem dois dias, quase três dias que isso aconteceu E até agora, essa pessoa não voltou atrás, essa pessoa não falou comigo E sim galera, eu fui escamado por um youtuber Já já eu conto para vocês quem é o youtuber, o que ele fez, o que ele me escamou E eu preciso de verdade que vocês vejam esse vídeo até o final, porque vocês podem me ajudar, vocês são minha última esperança Então vamos lá, eu estou aqui no meu perfil da Steam E vocês podem ver que aqui em destaques do inventário, tá minha safira, né, minha baioneta safira A minha faquinha, minha vulcan, minha poseidon, minha masterpiece Tem aqui algumas skins do inventário azul Só que tem uma skin faltando Vocês já conseguiram anotar qual é? Conseguiram? Então, pra quem não conseguiu, eu digo aqui pra vocês pessoal Eu tô sem a medusa Não só aqui em destaques do inventário, como no meu próprio inventário Não tem a minha medusa, ó, vou mostrar pra vocês página por página Eu não estou com a minha medusa Esse youtuber roubou a minha medusa A minha medusa field tested, com float bom, com cronofoil no scope Inclusive, na quinta-feira, eu postei um vídeo sobre a minha skin Que eu havia colocado um adesivo nela, né, que foi o cronofoil E eu acho que talvez tenha sido esse vídeo que chamou a atenção desse youtuber E aí fez ele vir atrás de mim O youtuber que me escamou foi esse cara aqui, o Alvini Eu vou até cancelar aqui a minha inscrição nele Porque eu realmente era inscrito no canal dele Já fazia mais ou menos aí uma semana que nós estávamos conversando Sobre o YouTube, né, de CSGO e tal Iríamos fazer uma parceria aí muito legal Ele realmente me parecia um cara interessante Um cara que seria bom aí eu fazer uma amizade E aí o que aconteceu, eu vou explicar pra vocês Na noite de quinta-feira, o Alvini Mirigol no Skype E começamos a conversar sobre CSGO ou skins Porque pra quem não sabe, além de ser um youtuber com mais de 90 mil inscritos É incrível como um cara com 90 mil inscritos, né, mais de 90 mil inscritos Foi capaz de fazer isso, ele quer simplesmente acabar com a margem dele Enfim, a gente começou a conversar sobre os nossos canais, CSGO Sobre skins, porque ele é trader, ele é um famoso trader Inclusive ele acabou me parabenizando Porque na noite de quinta-feira eu estava muito, mas muito perto dos 100 mil inscritos Enfim, foi algo muito legal A conversa estava fluindo bem, ele estava me parecendo um cara muito, mas tipo, muito da hora Até que ele começou a conversar sobre os meus stickers Boston 2018 Porque pra quem é inscrito no canal há alguns meses Tá ligado que eu fiz muitos vídeos abrindo cápsulas do Major Então eu tenho, tipo, muitos adesivos de times, assim, tipo o Fnatic Eu tenho até de alguns times que acabaram valorizando o sticker Como o da Hunter Thieves, eu tenho também alguns da Tyloo Eu tenho aqui da FaZe Clan, da Cloud9 Então eu tenho alguns adesivos caros E aí ele falou pra mim que ele queria os adesivos mais baratos De alguns times pequenos, como a North, a Liquid, a SK Gaming Alguns adesivos que não vão valorizar Os adesivos que eu acredito que irão valorizar São da Hunter Thieves, da Tyloo Que eu também tenho aqui o adesivo da Italu, se eu não me engano Eu acho que eu tenho Aqui, ó, eu tenho três adesivos da Tyloo Então esses adesivos, eu imagino que irão valorizar Só que ele não queria esses adesivos Ele falou pra mim que estava querendo os adesivos dos times mais pequenos Que ele achava que daqui dois anos, três anos, eles irão ficar bem caros Então ele falou pra mim que ele queria os stickers desses times que não irão valorizar muito Como da SK, da NAV, esses adesivos assim E como troca, ele me ofereceu essa USP Neonoyer Field Tested E essa K47 Azul Laminado Eu teria um profite enorme Porque os meus adesivos, ele pediu muitos adesivos Os meus adesivos eram ali, tipo, R$1, R$0, 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 R$0 Então ele me deu um overpay enorme Eu até falei, pô, Vini, você vai perder muito dinheiro nessa troca Ele falou, não, fique tranquilo, gajo Aquele é português, né? Porque ele realmente queria esses stickers E eu falei, tudo bem, manda a proposta E aí que veio a enganação Podem ver aqui, ó, pessoal Clica aqui em Propostas de Troca Depois eu venho aqui em Histórico de Trocas E aqui tem todas as trocas que eu fiz Aqui é um adesivo que um inscrito me enviou Aqui são umas skins que eu mandei para os vencedores Dos sorteios que eu fiz durante a live de ontem Inclusive, muito obrigado A gente quase bateu mil pessoas Eu quero agradecer a cada um de vocês aí Pelo feedback que vocês vêm dando Aquela live também foi muito da hora Enfim, eu vou procurar aqui, ó Deixa eu ver se eu acho aqui, ó Você trocou com a Alvineira E é o perfil dele, ó Vou mostrar para vocês que é o perfil dele Esse sim é o perfil dele Vocês podem ver que ele tem Fire Serpent Que ele tem uma Flip Safira Dragon Lore, Raul Ele tem muita skin Como eu já disse para vocês Ele é trader Então ele tem realmente muitas skins, ó Ele tem até a nova Glock Esse cara tem muita skin, ó E olha o que está aqui Vocês já viram? Então, essa é a minha Medusa, pessoal Vocês não acreditam? Eu vou provar para vocês agora Aqui na troca que ele me propôs Vocês podem ver que ele me enviou A Uspinel Neuer E a K47 Azul Laminado Em troca de todos esses adesivos E vocês viram aqui? Vocês viram? Olha o que está aqui em último, pessoal AWP Medusa Aqui nessa página A Medusa está aqui na pontinha Mas quando ele me enviou a troca Ela estava bem no meio de todos os adesivos E eu estava com... Tipo assim, eu realmente confiei nele Eu jamais iria imaginar que um Youtuber Que um cara tão influente assim Iria fazer isso comigo Então, na hora, eu simplesmente aceitei a proposta, cara Eu caí no scan Que eu mesmo ensinei vocês A não caírem aqui no canal Então, é mais uma dica que eu dou para vocês Não confiem nem naqueles que parecem ser seus amigos Não confiem Olha o que aconteceu Eu não sei se ele está me trolando Eu realmente não sei se isso é uma trollagem Mano, eu espero de verdade Eu estou torcendo muito Para que isso seja só uma trollagem dele Eu, inclusive, não postei esse vídeo No mesmo dia que isso aconteceu Porque eu falei Não, eu vou esperar um dia Porque amanhã ele vai vir e falar Ah, isso daqui é só uma trollagem Então eu assumi duas de volta Só que não Já se passaram dois dias Quase três E ele sumiu, cara Sumiu E como eu preciso da ajuda de vocês Aí no primeiro link da descrição Eu vou deixar o canal do Alvine Vocês vão abrir o canal dele Pegar o último vídeo que ele postou E não quero que xingue Não quero que deixe o dislike, não Eu quero só que vocês comentem lá Alguma coisa do tipo Devolva a skin do cachorro Ou vamos lhe denunciar Porque se muitos de vocês O denunciarem na Steam Se muitos de vocês denunciarem que é a Steam dele Ele vai tomar um trade ban Só que vocês não podem fazer isso Porque se ele tomar um trade ban A minha medusa vai ficar presa lá E eu não teria a minha medusa de volta Então eu quero resolver isso na amizade Eu quero resolver isso Sem ter que prejudicar ninguém Embora ele tenha tentado me prejudicar Então só venham aqui no último vídeo dele Tentem conversar Fala por favor, cara Devolva a skin do cachorro É da série do inventário azul Porque, mano Eu valei muito pra pegar Essa WP medusa, cara Eu gastei bastante dinheiro no Chrono Foil Que é o sticker que eu coloquei no scope É do inventário azul Sabe? É muito cara, mano Ela vale em torno de 700 dólares Vocês tem ideia do que é 700 dólares? Então, por favor, pessoal Vão aí atrás do Alvini Peçam a ele pra devolver a minha skin Sabe? Falam na moralzinha Pô, Alvini Devolve a skin do cachorro Aquela skin é muito importante pra ele E se ele realmente não devolver essa skin Em mais ou menos 3 dias Aí sim eu vou postar um vídeo Pra vocês Meterem denúncia nele Pra ele tomar trade ban Porque isso que ele fez não é certo Eu acho que ele achou que eu não iria postar isso Mas eu tenho que postar Porque eu preciso da minha skin de volta Então, por favor, galera Me ajudem Eu realmente não sei se isso é uma trollagem dele Eu acho que se fosse uma trollagem Ele já teria aparecido Eu não tô trolando Eu não tô trolando Isso aqui que eu tô fazendo é sério Eu não gosto de postar esse tipo de vídeo aqui no canal Eu não gosto Eu nunca pensei em trazer Mas é uma situação que precisa vir à tona Porque... Pô, mano Sei lá, cara Eu não gosto disso Eu sou totalmente contra Eu faço uma luta gigante contra os scammers Direto aqui no canal Eu posto vídeos Ensinando a não cair Nos variados tipos de scan Então Eu não posso deixar que algo desse tipo passe batido assim Se isso for verdade Esse cara realmente tem que ser parado Porque isso não é legal Eu quero agradecer a todos vocês Pelos 100 inscritos Eu queria postar um vídeo mais animado hoje Falando do 100k Até fazer uma live Mas é que essa situação realmente me deixou muito pra baixo Então eu peço, por favor, que cada um de vocês que estão vendo esse vídeo Vão lá no vídeo dele Então vão lá no vídeo dele Comenta Pede pra ele me devolver Porque eu quero ver se muitas pessoas indo lá Meio que dá um medinho nele Ou, sei lá Pelo menos mude a cabeça dele E ele me devolva a skin Fiquem tranquilos que o especial do 100k vai sair em pouco tempo Eu vou fazer um especial muito top Então é um vídeo que demanda uma produção um pouco mais demorada Mais cuidadosa Mas fiquem ligados aí no canal Se inscreva Ative o sininho Passe aqui todos os dias para não perder nenhum vídeo E se você caiu de paraquedas aqui agora Se você for novo Cara, eu não costumo postar esse tipo de vídeo aqui no canal É um vídeo que eu não quero postar É um vídeo que provavelmente eu vou excluir Mas é um vídeo que eu preciso postar Pra quem já é inscrito sabe que eu posto gameplay da hora Eu posto diversos vídeos falando sobre skins e tal Eu tenho a série montando inventário Então se você é novo aqui Se inscreva que você vai gostar E é isso aí, manos Eu, Rian, vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal Cachorro com 337 E eu espero que come a Medusa de volta Falou! Oh meu Deus, eu disse que eu não tava bem Logo em seguida ela vem, me faz melhorar Oh meu Deus, eu quero me entregar também Porque ela me faz tão bem Hoje eu vou pirar Oh meu Deus, eu peço por favor Se isso for amor Então me faça saber Vem! Vem! Vem!